A situação anda tão difícil Agora a gente boa, alegria, gente boa Não encontro agora se eu vacilar Não encontro com a gema Até a polícia pede belinhas Cobra propina para usar algema Na televisão não tem um no bar É um compre um velho que eu não sou já tem Banquete lá na minha casa É um tremendo alvoroço Sopá de pedra, pé de galinha Um saboroso pescoço A família vive cantando pagode Sem ligar pra situação Mas quando a festa termina Na segunda-feira não tem um tostão A situação anda tão difícil Tá fácil não, gente boa Quando eu quebro o ovo não encontro a clara Se eu vacilar não encontro com a gema Até a polícia pede belinhas Cobra propina para usar algema Na televisão não tem um no bar É um compre um velho que eu não sou já tem Deixa eu contar Banquete lá na minha casa É um tremendo alvoroço Sopá de pedra, pé de galinha Um saboroso pescoço Um saboroso pescoço A família vive cantando pagode Sem ligar pra situação Mas quando a festa termina Mas quando a festa termina na segunda-feira Não tem um tostão Ai meu Deus Meu Deus, o que fazer pra melhorar? Lá em casa que não tem pescoço É sopa de osso que vai no jantar Meu Deus, o que fazer pra melhorar? Tô na linda de noite, de dia E até o Vindaíba não quer me largar Meu Deus, o que fazer pra melhorar? Eu vivo vendendo almoço Pra ver se à noite consigo jantar Se fosse só eu, tava bom E até o Vindaíba não quer me largar